Mas gostaria de dizer que, pelo segundo ano consecutivo, estamos hoje para assistir ao conceito final da formação musical das três bandas do Conselho de Madalena. Quero agradecer às três bandas a disponibilidade que têm para que os seus músicos participem nesta formação com o instrumental, sobretudo, creio que esta formação, tenho a certeza, que esta formação é uma mais-valia para as nossas bandas. Música 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 Música